Olha só que bebezinho lindo que a gente fez É verdade, ele é uma gracinha e tem o cabelo lindo, azul igual ao meu Ele puxou mesmo você, meu bem Mas e agora, que nome vamos dar a ele? Hum, estou pensando aqui Que tal Genivaldo? Pode ser um bom nome Ih, meu bem, ele parece que não gostou Bom, tive uma outra ideia E se ele se chamasse Raimundo? Meu ojo, ele também não gostou desse nome Tive uma ideia, vamos chamá-lo de Sebastião Minha nossa, ele parece não gostar de nenhum nome E agora, o que vamos fazer? Acho melhor a gente escolher um nome bem diferente, hein? Já sei, já sei, ele vai se chamar Up Boy Eu acho que ele gostou muito desse nome Então está decidido Ele vai se chamar Up Boy Caramba, eu acho que eu cheguei cedo no meu primeiro dia na escola Eu vou aproveitar esse tempo pra comer alguma coisa lá no refeitório Porque eu tô com muita fome Será que tem alguma coisa gostosa pra gente comer nesse refeitório? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó Eu já tô vendo que tem... Ai, tem hambúrguer, mas hambúrguer é muito gorduroso Tem leite, né? Eu posso, de repente, tomar aqui um pouquinho de leite Ai, deixa eu... Ai, que susto, menina! O que você tá fazendo aí? Oi, menino, tudo bem? Ah, tudo bem sim, é... Eu tava aqui procurando alguma coisa pra comer Eu já peguei um leite, mas eu ainda tô com fome Ai, meu Deus, eu tenho aqui a minha lancheira Tem muitos lanchinhos gostosos Ah, será que tem alguma coisa aí bem gostosa? Porque por enquanto eu só achei esse hambúrguer Eu tenho aqui um bolinho de frutas Ai, como que eu faço pra conseguir um bolinho de frutas? Você quer saber como? Então vem comigo, eu vou te ensinar Ah, legal, então eu vou querer saber como que faz pra comer esse bolo de frutas Senta aqui, ó Aonde que você vai... Ah, aqui no negócio, tudo bem Eu vou sentar aqui, então, do outro lado, tá bom? Uhum, ó, tô pegando aqui um bolinho gostosinho pra você Ah, muito obrigado, mas você tem que dar ele na minha mão, né? Toma, menino Ah, muito obrigado Agora, eu, além de te agradecer, eu também tenho que saber o seu nome Como que você se chama? Eu sou a Jaqueline, e você? Ah, que nome bonito Prazer, Jaqueline, eu sou o UpiBoy Você quer ser minha amiga? Quero sim, e você quer ser meu amigo? Ah, claro, poxa Você já me mostrou aqui como que eu consigo um bolo tão gostoso assim logo no meu primeiro dia Muito obrigado, tá bom? De nada Depois vamos brincar juntos É, vamos fazer muitas brincadeiras legais E que eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer desafios, você sabia? É verdade? É, é verdade, eu sou muito pró que o pessoal fala Porque eu sou muito bom nos desafios Hum, quero ver você ganhar de mim Porque você tem cara de ser noob Ha, que vai né, noob? Essa menina aí é meio doida Agora, deixa eu te perguntar uma coisa Que eu quero te conhecer melhor, já que a gente vai ser amigo, posso? Hum, pode sim, o que foi? Eu queria saber o que você vai querer ser quando você crescer e ficar grande Hum, assim quando eu for só super grandona? É, não sei se você vai crescer muito, porque você tem cara de ser baixinha Mas quando você ficar mais velha Hum, ai meu Deus do céu Tá bom, quando eu crescer eu quero ser assim, uma youtuber, assim, super famosa Ai, uma youtuber, que negócio que faz vídeo lá no computador, é isso? Isso mesmo Olha que ideia legal, hein Mas deve ter que ser muito inteligente pra poder ser um youtuber, né não? Mas eu sou muito inteligente É, é, então, olha só, você tá ouvindo aí? Acabou de tocar o sinal aqui da escola, vamos logo lá pra aula Ai meu Deus, vamos lá então Você quer sentar aqui do meu lado, Jaqueline? Hum, hum Então vem comigo aqui pra essa sala aqui, porque a professora já deve estar quase chegando Ai meu Deus É, eu vou sentar logo nessa primeira cadeira aqui, pra poder prestar bastante atenção na aula Eu também, vou ficar aqui pertinho da professora Então agora é só a gente esperar a professora chegar Caramba, a Jaqueline é muito enrolada Marquei com ela de brincar aqui nesse parque, ela não chegou até agora Tô soltando pipa sozinha esse tempo todo Ai meu Deus do céu, será que ela vai demorar muito pra chegar? Já tô preocupada Ai caramba, tá ventando bastante aqui Oi, Up Boy, qual é? Tá suave aí? Oi, Jaqueline, tudo tranquilo? Tudo tranquilidade, tô aqui fazendo altas manobras É, Jaqueline, você sumiu, você bateu no chão e sumiu Cadê você, Jaqueline? É, Up Boy, pra tu tem um jeito Caramba, Jaqueline, você tá arranjando uns negócios esquisitos pra fazer aqui nesse mundo, hein, Jaqueline Volta aqui que eu quero brincar com você Eu vou pegar o meu skate favorito que eu acabei de ganhar da minha mãe Já tô chegando Prontinho, já botei meu skate, inclusive ele tem essa cor aqui azul, Jaqueline Que é minha cor preferida Up Boy, tô dando uma olhada aqui, você tá aí com um penteado maneiro, hein É, Jaqueline, tô deixando meu cabelo crescer pra depois que ele fica bem maior eu botar ele todo arrepiadão pra cima Gostei Vai ficar maneiro, né? Mas, Jaqueline, por que você demorou tanto? A gente tinha marcado mais cedo aqui, só agora que você chegou Foi mal a eu, Up Boy, que eu tô fazendo uns ensaios pro meu canal lá do YouTube Ah, poxa, véi, você me deixou esperando mó tempão, fiquei aqui soltando pipa sem ninguém Desculpa, Up Boy, relaxa Tá, mas explica esse negócio do canal, o que você falou do canal? É, eu tô fazendo um canal lá no YouTube Lembra que eu te falei, quando a gente era bem pequeno, que era o meu sonho? Ah, eu tô careca de saber que seu sonho é ser YouTuber, Jaqueline Mas não sabia que você já tinha criado um canal Uhum, eu tô criando, eu quero saber de uma coisa Você não quer fazer uma parceria comigo, não? Ah, Jaqueline, mas eu não tenho canal no YouTube Eu vou ter que criar um canal no YouTube Ué, Up Boy, mas não pode? É, se você topar, Jaqueline Eu posso te ajudar nos seus vídeos e você ajuda nos meus A gente vai fazer uma parceria, o que você acha? Supercombinado, adorei É, Jaqueline, só que eu não vou poder criar esse canal agora Porque eu ainda sou muito novo e a minha mãe não deixa Mas daqui a alguns anos eu acho que ela já vai deixar Pode deixar que eu troco uma ideia com a véia Tadinha da minha mãe, Jaqueline Para de falar assim dela Agora, é o seguinte, Jaqueline Tenho uma dúvida muito grande Porque todo mundo que é YouTuber Tem sempre um jeito especial de chamar os seus inscritos E eu vou precisar pensar um jeito muito especial pra chamar os meus E eu não sei quem eu posso chamar Ah, Up Boy, pensa em alguma coisa que combina contigo Ah, Jaqueline, eu gosto O que eu gosto? Eu gosto muito da cor azul, então, de repente, eu podia chamar eles de Azulinos Azulinos, Up Boy, nada a ver Ai, Up Boy, você é muito doido É, eu sou doido, né, Jaqueline É, doido? Hum, Jaqueline, eu acho que você me deu uma boa ideia Olá, seus PKX doidos Aqui quem fala é o Up Boy E no vídeo de hoje, galerinha, eu vou chamar a Jaqueline Porque a gente vai fazer um super ultra desafio Vocês não podem perder E aí, Jaqueline, ficou boa essa gravação? Gostei, Up Boy, achei que você mandou bem Dá uma conferida aqui comigo Ah, não, já pode cortar a gravação aí, Jaqueline Faz o seguinte, ó, manda lá pro meu e-mail Que eu vou usar isso aí na minha edição do meu vídeo, tá bom? Tudo bem Ó, a próxima parte dessa gravação desse vídeo vai ser lá dentro do robozão Ah, peraí, Up Boy, você pode me ajudar primeiro? Ah, claro, Jaqueline, o que você tá precisando? Precisa fazer a entrada de um vídeo aqui também, ó, bem na frente do salão Ah, tá bom, Jaqueline, peraí, deixa eu pegar a minha câmera também, calma aí Prontinho, Jaqueline, já peguei a câmera Quando puder começar, você avisa, hein? Ó, lá vou eu, hein, tá preparado? Ó, já tô filmando, Jaqueline, manda ver Você quer saber como fazer esse bug incrível aqui no salão? Então vem comigo que eu vou te ensinar Aí, Jaqueline, ficou certinho Obrigada, Up Boy Beleza, agora vamos fazer o tal do desafio lá do meu vídeo E esse vídeo vai ser pró contra noob, Jaqueline Vamos ver quem vai ser pró e vamos ver quem vai ser noob, tá bom? Ah, já sei que eu que vou ser pró e vou pedir óculos escuros pra minha galerinha É, Jaqueline, faz isso mesmo que é muito bom aqui pros vídeos quando o pessoal comenta Então você pede pra galera botar óculos escuros e eu vou pedir pra botar coração azul, tá bom? Tudo bem Então bora lá Jaqueline, a primeira prova desse desafio vai ser aqui na Crazy Run E a gente vai ver quem vai ser noob e quem vai ser pró, hein? Ih, Up Boy, eu vou arrasar É, vamos começar isso agora Mas antes, Jaqueline, vamos pedir pra galera deixar um like nesse vídeo Porque o like ajuda demais a divulgar o nosso conteúdo aqui no YouTube, né? É verdade, pessoal Aperta o like aí e se inscreve no canal desse PKX doido É isso aí, galera Se inscreve no meu canal e também lá no canal da Jaqueline Porque ela tá começando com esse negócio de canal Pessoal, dá uma força lá, né? Ajuda a gente, galera É isso aí, Jaqueline Bora entrar aqui e vamos ver quem é que vai ganhar esse desafio A primeira rodada já tá começando aqui da Crazy Run Jaqueline, onde é que você tá? Tô te procurando também, Up Boy Tô indo, tá te vendo aqui do meu lado É do lado não? Eu devo estar na sua frente, Jaqueline Porque eu sempre fico na sua frente Ih, não começa... É, não começa... Ih, Up Boy, errei a fala Ô, Jaqueline, você vai me dar o maior trabalho pra editar isso no vídeo Jaqueline, fala de novo aí Ih, não começa não, Up Boy Ah, você é muito noob, Jaqueline Eu tô acostumado E agora que eu tô na sua frente... Ai, meu Deus, eu caí na água, Jaqueline É, Up Boy, assim eu te passo mole-mole É, Jaqueline, vamos ver quem é que vai ganhar no final das contas Meu Deus, eu tinha saído de casa pra comprar alguma coisa e já esqueci... Ah, olha quem está aqui Você não é a Jaqueline? Ai, Up Boy, quanto tempo que eu não te vejo Ah, Jaqueline, que saudade de você É muito tempo mesmo que a gente não se encontra, né? É verdade, eu tava aqui lendo um livro muito bom Mas eu não tô enxergando mais tão bem assim É, eu sei como é que é, Jaqueline Eu também já tô até usando uma bengalinha aqui Vamos fazer o seguinte? Vamos tomar um café pra gente conversar um pouco? Boa ideia Tem muito tempo que a gente não se vê É verdade, Jaqueline Senta aí nessa mesa aqui da sorveteria Que esse rapaz aqui da sorveteria Ele também faz um café muito gostoso Café na sorveteria? É, peraí, eu vou chamar ele aqui Ô, seu robozinho, por favor Dois cafés bem gostosos Prontinho, Jaqueline Depois você me disse se esse café é gostoso Hum, parece que tá ótimo Mas então, o que você anda fazendo da sua vida? Ah, eu não tenho mais como ter um canal no YouTube com essa idade, né? A criançada hoje só tá querendo saber do pessoal novo Mas foi um bom momento que a gente teve aqueles canais, cê lembra? Foi muito legal Eu lembro Lembro-se Nossa, como eu lembro, Up Boy Com muito carinho É verdade Inclusive, Jaqueline, tava olhando aí O seu cabelo tá bem branquinho, né? É, e o seu cabelo já não tá mais azul, hein, Up Boy? É verdade Perdi todo o meu charme Cuidado, Up Boy Ah, não se preocupa não Isso é comum na minha idade Agora, Jaqueline, deixa eu te fazer uma pergunta De todo o período do seu canal Qual foi o tempo que você lembra que foi mais legal? A parte mais emocionante? Ai, Up Boy Eu lembro muito bem de quando eu ganhei aquela placa de 100 mil inscritos Você lembra? A placa de 100 mil era aquela que era prateada, né? Pois é, Up Boy Mas a minha forte emoção foi quando eu ganhei aquela de 1 milhão Uma super dourada É, essa placa foi muito bonita mesmo Eu lembro quando você ganhou Você ficou bem emocionada, né, Jaqueline? Foi, Up Boy Eu chorei muito É, porque você é uma chorona Cuidado, Up Boy Ai, Jaqueline Eu já até acabei aqui o meu café Mas ficar tendo essa conversa Tá me deixando muito saudoso Ai, eu também tô muito emocionada É, porque foram momentos muito legais, né, Jaqueline? Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar uma foto pra gente guardar de recordação Tudo bem? Ah, adorei a ideia, Up Boy Vai ser ótimo Faz aí um... Não sei o que você quer fazer Vou fazer aqui um coração Ah, Jaqueline Ficou linda essa foto Adorei Prontinho, Jaqueline Já postei essa foto Eu só não sei se hoje em dia Tem alguém que acompanha a gente lá Na IUNI, né O Up Boy Hashtag 000 E também a Jaqueline Hashtag 000 Será que ainda tem algum Up Lee Que gosta da gente? Ai, Jaqueline Eu não sei Eu sei que eu lembro muito bem Como que eu fazia Pra encerrar os meus vídeos Você lembra? É, dava um tchau-tchau Não era assim, Up Boy? Eu acho que era assim, ó Então é isso, seus PKX doidos Eu vou ficando por aqui Um grande abraço do Up Boy E... Tchau, tchau!